E aí, mano, já fez sua fezinha? Ainda não? Então dá uma brincada na KTO, parceira do Charla Podcast. Cupom Charla, você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Nas pesquisas, tem alguma relação como essa, por exemplo, uma informação que bate muito com o Eurico Guerra? A questão do pai, ele ia achar que o pai era retraído demais. A relação do Flamengo, tem alguma coisa na pesquisa? Bom, só tem, né? Mas na construção dele? Que justifica, vamos supor... É porque quando o Eurico chega no poder, o Vasco Flamengo não é o jogo que é. Ele torna isso, né? É uma coisa meio estratégica dele. Mas eu acho que coisa do Flamengo, do Fluminense também e tal. Eles falam, o irmão dele fala assim, a gente morava na Zona Sul, né? Porque a família se estabeleceu na Urca. Mas era isso, era a família de portugueses e tal que trouxeram para o time de Zona Norte. Então havia muito preconceito e eu acho que isso gera uma raiva dele em relação aos outros clubes. E o Flamengo, a gente conta isso também, né? Que no momento que ele entra, ele tem mais voz ativa que a partir de mais ou menos dos 80, quando ele é assessor da presidência do Vasco. Ele faz uma... Ele começa a criar, a querer antagonizar nas reuniões de federação. É sempre o Flamengo que ele bate e tal. Meio que querer antagonizar com o Flamengo, né? E aí tem o Zico que fala na série também. Dá um depoimento muito legal, inclusive, sobre o Dinamite e tal. E o Dinamite, dois caras que antagonizam e tal. Então, assim, eu acho que foi uma coisa de sentimento e também, de certa forma, uma coisa estratégica ele querer fazer do Flamengo e Vasco o maior clássico do Rio e do Brasil. Não é que o Eurico inventou essa rivalidade. Obviamente que o Vasco é um clube enorme, o Flamengo é um clube enorme. Já era o clássico de milhões antes do Eurico. Mas ele polariza o futebol carioca nesses dois times. Acho que a gente pode dizer isso, assim, propositalmente. Sim. Talvez ele tenha feito essa rivalidade alcançar os níveis mais febris que já houve, assim. Talvez entre clubes mesmo, assim. Tinha uma coisa, uma das... Um detalhe, assim, que o Eurico era revoltado. Ele se dizia revoltado que o Vasco não tinha voz na federação, né? Em que estão tudo, em tese, obviamente, na cabeça, seria comandado por Flamengo e Fluminense. E ele precisava quebrar esse duopólio, assim, sabe? Ele precisava quebrar aquilo ali. E aí ele, maior torcida, Flamengo... E ele já achava também, pô, o maior clássico tem que ser o clássico das duas maiores torcidas. Né? E esse é o maior... Era assim e agora que a imprensa... Ele contra o Fla-Flu. O Vasco não tem representante na imprensa, ele sempre bateu nessa tecla, né? E na federação também não. Não, precisamos quebrar isso daí. Isso é ele menino, assim. Dizem que ele menino já falava isso. E aí foi o que... Deu no que deu, assim, né? E aí ele chega, eu acho que a situação mais emblemática de Eurico versus Flamengo é o jogo de chocolate, né? Eu acho. Pra ele, deixa eu ver agora, né? É uma história maravilhosa. Tem várias passagens emblemáticas. Nossa, mas a gente tá lá, isso aí já é no terceiro episódio, já. Mas é uma história muito emblemática, quem lembra, né? Deixa eu descontar aqui rapidamente. Flamengo e Vasco vão jogar a final de Taçao Guanabara, domingo de Páscoa. E ele solta assim, quem for lá, Vasco que não for lá, vai ganhar ovo de Páscoa pra comemorar a Páscoa em cima do Flamengo. E aquilo aparentemente abravata, né? Como é que você vai botar 30 mil, 40 mil ovos de Páscoa? E ele realmente bota ali ovo de Páscoa. Os caras chegam comendo. E entrando ganhando o ovinho. E aí até aí, história boa. Mas o que acontece no jogo? Chocolate. 5x1, Vasco. E aí ele cresce demais. Ali eu acho que é o momento auge dele contra o Flamengo, assim, de fato. Esse jogo assim simboliza exatamente isso que a gente tá falando.